Porque tem uma aula bem bacana, a Cissa vai explicar melhor pra gente aquela história do quadrado dentro do quadrado, do círculo dentro do círculo, né Cissa? Seja bem-vinda. Foi muito bom, pelo menos... Esclarecemos muitas dúvidas, né? É, pelo menos a Elisabeth, ela entendeu rapidinho, conseguiu pegar, mas algumas pessoas que não conseguiam... Ela já embarcou, Cissa? Já embarcou, ela embarcou na terça-feira. E ela falou que vai mandar um lindo presente pra você. Oba, muito obrigada, viu minha linda? Deve estar assistindo a gente agora pela internet. Ela falou que eu não vou contar, então eu não vou contar. Surpresa. Surpresa. Legal, que bom que a gente conseguiu esclarecer aí as dúvidas. E hoje a gente vai tirar mais dúvidas só para os espectadores. Hoje eu tô com a SQ-9000, né? Que ela tem os 80 pontos decorativos. E ela tem também, Tati, a fonte de letras. Que você pode também finalizar o seu trabalho escrevendo o nome, ou do seu cliente, ou o seu. Isso é muito importante, né? Essa aqui é uma máquina eletrônica super leve. E hoje nós vamos continuar também com o que seria o ponto jur. E hoje, se você adquirir hoje, aqui, falar que viu no programa, olha aqui, minha amiga, que você vai ganhar. Agulha do ponto jur. Eita, coisa boa! Olha, a diferença de uma agulha para a outra. Essa é a normal, a comum, né? Essa daqui, ó, é a comum. E essa daqui, você tá vendo que a ponta dela, olha, ela é mais grossa, olha. É bem mais grossa. Esse é o ponto jur, né? Que você vai fazer. Esse ponto aqui, me pediram que eu mostrasse qual que era. Olha aqui, minha amiga, é o número 18, olha. Dezoito. O dezoito aqui, ó. Esse ponto é o dezoito. E eu aconselho as pessoas sempre a fazer no linho. Que no linho ele fica muito bonito, viu, Tati? Muito bonito mesmo. Então, eu queria que as nossas amigas ligassem agora lá na terminal. Bom demais, mas ainda ganha presente. Ganha um presente. Hoje, adquirindo tanto essa máquina, a SQ9000, ou qualquer outra dela também. Ah, legal. Fora os acessórios que já vão junto, já estão por isso. Já acompanha todos os acessórios, ela é completa. Ô, Cissa, eu queria registrar aqui um agradecimento a você e a toda a equipe Serve Mac. A gente fica muito feliz quando os nossos telespectadores, né, a partir das dicas que a gente passa no programa, aprendem e conseguem realizar sonhos. Eu tenho uma telespectadora, a Diva Padovani, ela adquiriu uma máquina pela Serve Mac. Ela disse que entregou em 24 horas. Ela ficou super feliz. E a gente sempre comenta aqui, né, que entrega realmente é rápida. É rápida, super. Então, a Fátima da Serve Mac, todo mundo da Serve Mac, a gente agradece, viu, o carinho de vocês com os nossos telespectadores, com a nossa equipe. E esse que é o diferencial, né, o profissionalismo, a qualidade do atendimento, a qualidade dos produtos. A Brother não é qualquer máquina, é tecnologia japonesa, né. É uma máquina leve. Você consegue fazer vários trabalhos lindos, você ganha vários acessórios. E o que você não ganha, a gente vira e mexe, a gente acaba dando, né. A gente dando alguma coisa, mãe. Fazendo aí promoção relâmpago. Então, isso é muito bacana. E você que está em casa e também quer, assim como a Diva, adquirir uma máquina, é fácil, gente. É acessível. Não pensa que é coisa, ah, nunca vou conseguir, Tati. Não, você pode se planejar e você pode também ter uma. Liga para a Serve Mac, é 011-2227-5780. Fala que assistiu-mulher.com, porque tem facilidades, tá? 011-2227-5780. Tem um site também, os outros números estão no vídeo. Então, qualquer sugestão. E a Diva também mandou perguntinha. Daqui a pouquinho a gente esclarece para você, logo depois da aula, tá bom, Diva? Olha, quando você vai trabalhar com a agulha do ponto jur, você não pode usar, porque essa máquina, ela enfia a linha na agulha. Tá. Aí você vai ter que realmente, olha, tentar aqui, ó. Eu falo, é incrível. Do ponto jur, a gente tem que colocar a linha dentro. Tem que colocar a linha, porque, olha, esse aqui seria o enfiador, olha. E ela, ele não vai conseguir puxar a sua linha na agulha, porque ela é uma agulha mais grossa, né? Então, não tem como. Então, olha, feito esse processo, Tati, olha, eu vou usar o 26, porque ele é um ponto que ele tá virado pra cá. Tem o 12, tem o 26. Eu posso usar vários pontos. Eu posso usar, pra fazer o jur, o 26, o 27, o 28, o 29, o 30. Eu posso usar o 18 também, no jur, que fica muito bonito. E posso usar o 12. Eu posso usar esses pontos aqui, que ele fica muito legal também. O que que eu faço? Olha, você tá vendo? Tá no 3.5. Eu vou reduzir um pouquinho, olha. Vou diminuir, vou pôr no 2.0. E vou deixar aí em cima, que isso aqui é apenas o tamanho, o comprimento do ponto de acima. Olha, o que eu vou ensinar agora, Tati, é o que as nossas amigas estavam... Que é o caso da Elisabeth, né? Como você fazer um quadrado dentro de um quadrado. Eu fiz um quadrado. Olha, eu coloco aqui o quadradinho que eu fiz, ó. E eu vou puxando, olha. Vou puxando. A hora que eu chegar a bater esse daqui, olha, com esse bico, aqui, automaticamente, ele bate desse lado também, olha. Vai ficar os quatro cantos. Você pega, coloca no papel uma fitinha dupla face, olha, segura, vira do outro lado, olha. Deixa eu ver se aqui eu não dancei um pouquinho, porque às vezes a gente tá aqui, olha, dançou um pouquinho. Não pode dançar, viu, minha amigna? Deixa eu voltar aqui novamente. É só dobrar o tecido e o quadrado, né? Fazer, é, seria você fazendo, olha, seria essa dobradura aqui, fazendo essa dobradura no meio e eu observando esse também, o X que fica no meio do quadrado. Volta aqui, ó. Tira aqui a fita dupla face, olha. Não use o alfinete, porque se você usar o alfinete, você vai ter que levantar o tecido. Então, aí vai ficar difícil de você fazer o seu trabalho. Tá. Aí me perguntaram, eu falei que dava o redondo. É a mesma coisa. Faz um círculo redondinho, dobra o círculo, faz o X no meio, olha, e a mesma coisa, olha. Pega aqui, inclusive eu fiz o teste bastante em casa, olha. Aqui usei esse mesmo, olha. Tá vendo? Deu certinho. Aí você vem, vem fazer o ajur da mesma forma que eu vou fazer. Nesse caso aqui, você pode usar o número 18 ou qualquer outro que você quiser. Que seria isso aqui, olha, que eu vou estar ensinando, olha aqui. Tá vendo? O ponto jur. No ponto de caseado, viu, Tati? Então, olha, feito isso, você volta. Nunca inicia, quando você for começar qualquer trabalho, no cantinho aqui, olha. Nunca comece aqui, no canto. Comece sempre aqui, ou mais ou menos no meio aqui, olha, do seu trabalho. Coloca aqui. Por quê, Cícia? Porque o canto é o mais delicado pra se fazer. Se você começar, depois você não pode, não vai dar certo de você casar o bico certo. É importante. Olha, eu vou vir no 26, olha, eu vou pôr no 2 e vou no mais, olha. É uma máquina eletrônica e ela vai fazer aqui agora sozinha. Olha, Tati, eu vou só abaixar pra ver, olha, acertei direitinho. E vou, não vou deixar ela no máximo, né, a velocidade pra minha... Ah, espera aí, ó. Eu mexi, gente, no ponto e ela voltou, olha, 3.5. Então, eu vou reduzir. Eu faço questão de mostrar. Então, ele vai ficar um pouquinho menor que ele fica mais bonito. Viu, Tati? Mais delicado. É, e o meu guia é o quadradinho, viu, Tati? É o papel. Ela, eu não posso, nesse caso, usar uma caneta ou um lápis bem fininho, colorido. Não se aconselha você riscar nessa hora, porque ele vai ficar escuro com o ponto batendo em cima. Então, é melhor você usar o que eu tô fazendo assim, um papelzinho mesmo, olha, fica bonito, viu? E no círculo também a mesma coisa. Você vai ver, quando chegar ali, olha, eu vou devagarzinho, eu vou dar uma reduzida pra que a nossa amiga entenda como fazer. Olha, eu tô chegando, eu vou, olha, vou dar uma reduzida no ponto, olha, aí eu posso até reduzir até demais. Mas, olha, é só pra nossa amiga ver que fica legal, olha. Vai mais um, olha. Tô mostrando devagarzinho, que é pra ela ver, ó. Um, dois, aqui eu paro. Não, mais um. Pare, parei na frente. Eu vou dar uma levantadinha, Tati, olha, na agulha, porque a agulha é grande. Ela é bem larga. Aí, pra você poder levantar, olha. Levanta e vai, agora eu posso, ó. Olha aí, eu vou até tirar esse quadradinho pra que a nossa amiga veja que trabalho bonito que fica. Levantou a agulha, virou o tecido. E ele fica, o quadradinho, o bico fica perfeito, né? Olha, eu vou tirar e vou mostrar pra que ela possa ver, Tati. Olha, que fica perfeito. Olha aqui, ó. Olha aqui, que bonito que fica. Olha, bateu certinho, olha, aqui. E olha, eu fiz dos dois lados. Isso que eu não tô usando o linho, viu, Tati? No linho, esse buraco fica bem maior. Eu tô usando uma linha de algodão, nesse caso, é uma linha de algodão, olha. Eu tô trabalhando com tecido de algodão e a linha de algodão, ela tem uma diferença. Ela arrebenta fácil, ó. Ela arrebenta bem mais fácil. E uma linha que ela é de poliamida, que é ideal, que é a dúvida da nossa amiga ali, ela é uma linha mais resistente, ela tem mais elasticidade. A de algodão não tem como você esticar, olha. Você tá vendo? Então, nesse caso, o Ju, o ponto Ju, você tem que trabalhar com a linha de algodão. Legal, que foi a dúvida, inclusive, da Diva Padovani de Buri, São Paulo. Ela disse que, né, adquiriu a máquina Brother. Que bom, viu, Diva? Fico muito feliz. Aí ela tinha uma dúvida em qual linha usar pra casear e bordar as letras em camiseta de malha. Fiz com a linha comum e ela achou que não ficou muito bom. Porque a linha comum, ela é mais grosseira, né? Então, se ela usar a linha de bordado, que é a linha que ela tem brilho, ela vai ficar mais bonito. Na malha e a linha de bordado, ela tem mais elasticidade. Então, eu aconselho ela a usar tanto no caseado, se ela for fazer, né? Nesse caso, o pontinho de caseado, ou seja, casinha, de casear, mês de botão também, ela pode usar dentro da malha. Porque ela tem, ela vai ver a resistência que ela puxa, a linha dá uma leve esticada. Não precisa usar o fio de overlock, não. Essas dicas são demais, né, gente? É, é importante. Cista, muito obrigada. Obrigado. Tem alguma última orientação pra gente finalizar? Aqui, olha, eu fiz um quadrado e depois, por isso eu falei, olha, a dúvida das nossas amigas era se eu faz... Dentro ia dar certinho, olha. Fazendo essa dica, olha aqui, ó. O nome também, você pode fazer aqui dobrando pra achar o meio, né? Pra colocar o nome e fica perfeito, olha, o trabalho, né, Tati? Fica certinho aqui as distâncias. Você pode brincar com esse ponto aqui, olha. E se adquirir Máquinas Brother hoje, ganha agulha. Agora, ligando agora. Liga lá, gente, não perca essa oportunidade. 011-2227-5780. 011-2227-5780. Ganha agulha do ponto azul e, dependendo da máquina, já vai aí, ó, todos os acessórios. Toda máquina tem um kit de acessórios, né? Não, as máquinas da Brother, lá na Servimac, elas acompanham a mesa extensora, que é isso daqui. Pronto. Vai o pé do quilte livre, ó, esse aqui é o quilte livre, esse é o quilte reto, ele vai completo. O de caseado e todos os outros acessórios. Tá faltando acessórios aí, viu, Tati? Tem mais ainda. Tem mais. Tá faltando, acho que, as bobinas, as linhas que acompanham e as agulhas, aliás. As agulhas são alemãs. Isso é importante. A tecnologia alemã. É a melhor que tem. Agulha alemã, máquina japonesa. Isso é uma espetacularidade pra você de casa. E você pode ligar e recebe nos próximos dias. Cissa, muito obrigada. Obrigada. De coração, viu? Até segunda-feira. Boa semana. Obrigada. E a gente volta a se encontrar na próxima segunda.